Hoje esse vídeo é só de barco, não ligue pra isso Gente, olha onde eu tô gente, eu sou muito raro Ó, tem uma cachorra que fica ali É uma cachorra Um barco zero, um barco zero Um barco zero, um barco zero Olha gente como é feio Ei João, deixa aí Eu sou um sigma E eu sou um dez Não, neném, não é importante Ó, é mortinho Agora eu vou chutar Tá achando graça de quê? De você Ó, tá dizendo Veneno pra planta Por essas plantas É sujo? É sujo? O chão? Isso daqui Não Tô nem aí Eu vou fazer um piada sobre amor Amorinha é muito bonitinha Amorosa é da cor de bosta Quero sim Quero sim Quero pra mim Da cor de bosta Da cor de bosta Gente, eu vou dizer um segredo Ela chama pra lá Ela aqui, ó Que aí ele tá dizendo É um macaco, gente É um macaco Que não dá meu perigo Não, nem cair no meu perigo Caio no meu bosta Olha lá Sai Raissa, sai daí As plantas eram venenosas Ó, gente, ó o que eu vou fazer Vou pegar esse daqui, né? Esse daqui é o disco, sabia? Nossa, tá dentro da casa Ah, tá melhor Vou pôr, mas Se você Não se inscrever Você vai perder Se é dinheiro Se você não se inscrever Você vai passar mal E vai cagar no canal